Salut! Bienvenue! Ça va? Est-ce que vous allez bien? Seja todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, já na última semana do francês de A a Z. Esse circuito que começou lá no dia 5 de outubro, e hoje nós estamos dia 2 de novembro já. Olha só como que passa rápido, não é? Esse circuito começou com a intenção de ajudar vocês o máximo possível, trazendo conteúdos que talvez vocês já conheçam, talvez não, mas com um toquezinho, sempre tem alguma coisa diferente aí nos conteúdos que eu trago para vocês. De A a Z foi só uma desculpa, na verdade, para trazer esse monte de conteúdo para vocês. Vai chegando devagarzinho, salut! Ça va? Cheguem devagarzinho, já vai deixando seu bonjour, já vai cumprimentando os amigos que você conhece aqui na Família FCM. Quem entrou? Deixa eu ver aqui, que eu estou aqui com uma pessoa aqui na cabeça. Rafael! Rafael, tu és lá! Felicitação! Bonne fête! Bon anniversaire! 1º de novembro, dia 1º de novembro, foi seu aniversário ontem, não foi? Eu achei tão legal que quando me contaram que era seu aniversário, Rafael, merci d'être lá. Que legal! Olha, gente, eu fico tão feliz que a Família FCM vai crescendo, e os seguidores, né, e os colaboradores indiretos aqui do FCM, que sempre estão com a gente nas lives, que às vezes não são alunos propriamente dos programas fechados do FCM, mas que sempre estão aqui contribuindo com perguntas, com comentários, é fantástico. E ontem foi aniversário de uma, de um desses seguidores muito especiais, o Rafael Gonçalves, né, Rafa? É, bon fête! Tudo de bom pra você, viu, meu querido? Olha só! Ai, que legal! Tá fechou, quer? Hum, lindão! Pronto! Clube FCM, Clube 60 Plus FCM presente? Ué, FCMs presentes? Ui, Janete Mafioso presente? Presente, professora! Todos aqui, que maravilha! Vamos chegando devagarzinho, e olha só! É, nós temos um... Estamos no finalzinho aqui, chegando no final desse circuito francês de AZ, tá? Hoje nós estamos aqui na aula 21, ok? Aula 21 de 26, eu falei pra vocês que ia passar rápido, Não fique triste, se você não assistiu essas aulas anterior, as aulas que já aconteceram, não fique triste, você tem todas essas aulas gravadas no YouTube, ao vivo, ela acontece aqui no Facebook, tá? Então, com exclusividade ao vivo aqui no Facebook, opa, já já vou falar da convenção. E aí, ela gravada vai para o YouTube, tá? Então, estão todas lá numa playlist, tá tudo prontinho pra você, tá bom? Claro que eu não posso deixar de falar da convenção de uma forma inédita, e a gente vai fazer uma convenção, chama Convenção FCM Loucos pelo Idioma Francês. Vai ser uma convenção muito especial, porque assim, não é sobre falar francês, assim, matéria gramática, não é nada disso, tá? É por isso que eu convido todos, principalmente quem não é aluno do FCM, e que não conhece direito a Jana, quer conhecer um pouquinho mais, porque vai ser um evento gratuito, vai ter palestrantes, vai ter terapeuta falando com a gente, vai ter especialista em LinkedIn falando com a gente, vai ter Headhunter, a Luciana Souza, que é uma Headhunter super gabaritada, super experte, né, no mercado de trabalho internacional, vai estar fazendo palestra nesse evento, que vai ser no domingo, dia 8 de novembro, domingo que vem já, tá? Só que tem que se inscrever, pra se inscrever, o link está ou na bio do meu Instagram, ou aqui nas descrições desse vídeo, que você está vendo no Facebook, ou no YouTube, se você está vendo gravado, tá? Então, é uma oportunidade muito legal, vocês sabem que eu não faço qualquer coisa, né? Vocês sabem que quando eu pego pra fazer um negócio, um negócio é... Não é blá, ah, já mimimi, blá, 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 pra vender curso. O negócio é fantástico, tá? Então, principalmente quem não é aluno do FCM, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais o que que é, o que que acontece por dentro do FCM. Tá? O máximo que vai acontecer é você sair mais culto aí dessa convenção, tá bom? Bom, então aqui, lembrando, né, do circuito, vocês já sabem, mas não custa lembrar, de repente alguém está chegando, são aulas gratuitas que foram distribuídas aí, né, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, nós estamos na aula 21 hoje, ao vivo é no Facebook e no Instagram, e gravada é no YouTube, d'acord? Pra começar, enquanto vocês estão chegando, eu preciso de vocês hoje, aqui, pra te dar o material de hoje, ele vai ser baseado em vocês, em coisas que vocês vão me dar. Então, tá vendo o que está escrito aí, ó? Eu quero que você escreva pra mim, quem não está vendo aqui no Instagram, eu vou falar, eu preciso agora, aqui no chat, pra quem está vendo ao vivo, isso aqui vai ser pra quem está vendo ao vivo, né? Eu preciso de quatro substantivos masculinos em francês, calma que você já vai saber porquê, e quatro substantivos femininos em francês, vocês podem me dar isso? Então, vai chegar alguns, vocês vão escrever e eu vou pegando alguns, eu vou anotar, tá? Então, essa tela vai ficar aqui pra vocês, se você está vendo no Facebook ou no YouTube, enquanto você vai pensando. E vai chegar vários, eu vou selecionar alguns, ok, já estou pegando alguns que estão chegando aqui, tá? Eu quero quatro, eu preciso, assim, pro material aqui que eu vou passar pra vocês, eu preciso de quatro masculinos, quatro substantivos masculinos, quatro substantivos femininos. Em francês, o substantivo é chamado nom, décor? Nom. Isso. Ok. Tá chegando, eu tô anotando. Quatro substantivos masculinos, quatro substantivos femininos. Vamos lá, deixa eu só, tô anotando aqui, tá? Vamos escrevendo. Hum. O que mais vocês estão... Tá, deixa eu ver. Aham. Ok. Aqui. Tô selecionando aqui, tá, gente? Ótimo. Isto. Uhum. Tô anotando. Vai escrevendo. Ótimo. Ok. Um, um, dois, três. Opa, isso é aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Falta um feminino, um masculino. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eu quero quatro substantivos masculinos. Masculino. Quatro feminino. Quatro palavras, tá? Há quatro nomes masculinos, quatro nomes femininos. Não de pessoa. É substantivo. D'accord? Tu, prefetiva, tu. Tô validando todos, tá? Mas como eu tenho que escolher quatro de cada? Vai lá, escreve pra mim. Quatro substantivos masculinos e quatro femininos. A gente vai trabalhar com essas informações já, já. Tu, Um, dois, um, dois, três. Tu, mais um. Rob. Uhum. Ok. Eu gosto de principalmente aqueles que são como alguém escreveu aqui, por exemplo, Rob. A Priscila escreveu aqui, a Priscila Fabrin, né, Pri? La Rob. Rob, que é... Sabe quando muda o gênero? Entendeu? Rob é vestido. E aí, tipo assim, em português, Rob é o vestido, um vestido. E em francês é La Rob. É feminino, Pri. Eu vou pegar esse aí também que a gente vai trabalhar. Boa, boa. Anotei aqui. Chegaram vários aqui. Isto. Aí. Perfeito. Eu preciso de mais... Ah, legal. Chegou um aqui, ó. Perfeito. Masculino, ok. Masculino, ok. Que começa com o vogal maravilhoso. Gente, vocês são maravilhosos. Isto. Pronto. Tranquilo. Tranquilo. Peguei. Se quiserem escrever, continuar, tudo bem. Mas aí eu já peguei os que eu precisava. D'accord? Eu peguei... Aí acabei pegando mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu peguei cinco masculinos e cinco femininos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, deixa eu pegar mais um masculino aqui que eu gostei do... Que mandaram aqui. Li, né? A cama. Très bien. E aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Hoje a aula está totalmente moldada com palavras que vocês ao vivo me entregaram. Tá? Quatro substantivos. Eu falei quatro e acabei colocando seis porque achei bem legal coisas que chegaram aqui. D'accord? Deixa eu ver aqui. Ai, chegou mais uma que eu também quero. Então eu vou precisar de mais uma feminino. Pantalão. Pantalão. Legal. Calça. O que mais? Não, eu não estou escrevendo nada ainda, gente. A Fátima Tostes, Fátiminha. Eu não estou escrevendo na tela ainda. Eu só estou anotando aqui no meu papelzinho aqui, ó. Aí eu vou passar isso aqui para o próximo... Para o nosso... Para o nosso carnê de travail. Aí a gente vai anotar junto. Eu só estou fazendo um rascunho aqui por enquanto. Eu só estou pegando o que está chegando. Gravata. Isso. Quando vocês escreveram que eu não peguei, gente, não significa que está errado, tá? Significa só que eu estou selecionando alguns aqui, tá bom? Pantalão. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete masculino e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta mais um feminino. Tá. Peguei. Tele. Valeu. Tele. Televisão, tele. Tá bom. Perfeito. Peguei tudo. Agora vamos para o nosso carnê de travail. Ai, adorei essa. Eu não vou usar, tá? Mas eu achei tão legal. Olha só. Le vagin. Vagina. Gente, é tão legal essa história. Quem assistiu Emily em Paris? Aquela série. É uma série americana, mas que se passa em Paris. Emily em Paris. Na verdade, não sei se vocês sabiam, mas vagina em francês é masculino. E ela fala, vagina não é masculino. Vagina é feminino. E é tão engraçado isso, porque eu não vou dar spoiler, não. Vocês têm que ver. Vocês têm que ver, tá? Até a Brigitte Macron, não é ela mesmo, né? Mas faz de conta que é ela que se envolveu aí no processo da... A vagina é feminina. E na verdade é uma palavra masculina. Olha que loucura, tá? Eu não vou usar ela agora, mas é interessantíssimo isso. Marcela Fernandes, obrigada pela sua participação. Vamos lá. Agora eu vou tirar isso daqui e vou voltar aqui para o nosso Carnet de Travail. E a gente vai escrever algumas coisas juntos aqui, ó. Vamos lá. Pra vir com a ideia que eu quero hoje passar pra vocês, né? Que é um, uma e tal. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui pra pegar o Carnet de Travail que vocês também vão receber. Podem ficar tranquilos. Aqui eu vou apagar essa primeira, porque acabou que vocês deram várias melhores aqui, ó. Vamos começar com o 1. Então, o que que eu quero... A aula de hoje, na verdade, é pra fazer vocês usarem direitinho, né? E eu acho que não tem muito segredo, os indefinidos, tá? E um deles também, eles são chamados também de partitivo, como o D, por exemplo, no plural. E a gente vai ver tudo isso, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu quero falar do AN, AN, que significa um. Então, já vamos escrever aqui, ó. AN com N de navio, que significa AN. E quem que esse AN? AN pode ser um número. AN, DOU, TRÁ, QUATRO. Pode ser um número 1, mas também pode ser um do indefinido. Um menino. Um jornal. Um. E aí a gente vai colocar várias palavras aqui masculinas que vocês colocaram, tá? É o 1. UN. UN. Repete comigo, ó. UN. UN. Esse aqui, ó. UN. AN. Aberta assim, ó. AN. E UN. AN. UN. 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 UMA, que é UMA, tá? E que também pode ser uma de número, uma coisa, né? Que você tá numerando aquilo. Ou então, uma no indefinido. Uma brincadeira. Uma televisão. Uma festa. Ok? Então, vamos só treinar um pouquinho a pronúncia desses dois aqui. Do AN e do UN. Então, vamos lá. Mais ou menos assim. Vamos lá. Aqui. Oh, lá, lá. Mas eu perco tudo isso, ó. AN. UN. AN. A boca, ó. AN. UN. AN. UN. Ó. Lembra? Ó. Agora eu vou lembrar aqui, ó. Lembra que a Emily, quem assistiu a Emily em Paris? Que a Emily foi na padaria, né? Numa boulangerie, comprar um pão au chocolat. Aí, ela chegou lá e falou o quê? Ah, essa é boa, hein? Ela chegou lá e falou assim. IN. JE VOUDREI. BONJOUR. JE VOUDREI. IN. Aí, ela treinou tanto esse IN, né? IN. PAN. PAN. O CHOCOLAT. Falou com aquele sotaque bem americano, né? Só que ela falou IN. E o PAN au chocolat, que é o pão de chocolate, aquela coisa deliciosa, maravilhosa, né? Que aqui no Brasil, a gente até tenta comprar, tenta imitar, mas não tem. É só lá. É só aí na França, quem tá aí na França, né? PAN au chocolat. PAN. É masculino. Então, tem que ser o O. Entendeu? Aí, a moça da padaria fez o quê? O. O PAN. O PAN au chocolat. Tipo, corrigiu, entendeu? É engraçado. Gente, vocês não viram essa série? Vocês têm que ver. Pra dar umas risadinhas. Que é engraçadinho. É engraçadinho. O IN. Beleza. Dito isso, ok. Deixa eu só tirar a fia aqui, porque a gente não vai usar. Eu vou usar exclusivamente o que vocês me deram. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi 6 que eu peguei, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu peguei 7. Peguei 7 masculinos que vocês me deram. Aí, vocês me deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feminino também. 1, 1, 1, 1. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Vamos completar aqui? Ó. Então, o que que é? Vamos começar aqui, ó. O que que significa um pantalão? Vamos completar comigo agora, tá? Um pantalão significa? Aí que vem a deixa, né? Uma calça. Jana! Então, já começa por aí. Um pantalão. Um pantalão é uma calça. Ok? Um pantalão é uma calça. Pode ver que é um, mas já não, não é um. Sim. Só que a palavra pantalão é o quê? É uma palavra cuja figura, o significado é calça. Calça. Em francês, em português, é uma outra herança. É uma outra coisa. É a calça. Entende? Então, assim, é muito interessante até depois vocês pesquisarem, que os mais curiosos pesquisarem a etimologia da palavra pantalão, né? E aí, em português, é uma calça. Jana, como vou saber se aquele substantivo é masculin ou feminin em francês? Aí, gente, é só, ou você vai estar lendo um texto e vai perceber, tá? Ou seja, a sua percepção vai ser passiva. É uma percepção que te chegou a partir de uma leitura que você estava fazendo. Ou seja, aqui, ou de alguém falando, a sua percepção, ela foi passiva. Ou seja, você viu ou ouviu aquilo. E você, nossa, ó pantalão, ó, não é lindo, né? Perfeito. Passiva. Ou então, pode ser uma percepção ativa. A percepção ativa, ela é aquela que você foi buscar porque você precisou escrever pantalão, ou seja, calça, em alguma frase de um exercício ou alguma mensagem que você estava passando para alguém, por exemplo, em francês. E aí, essa percepção, essa descoberta foi ativa. Você foi atrás daquilo para pegar. Quando você faz a percepção ativa, que é você vai encontrar, quando você não tem certeza, gente, procure para você não escrever errado, porque tem muitas palavras, sim, com troca de gênero, tá? E como é que você vai fazer isso no dicionário? É só no dicionário, que daí no dicionário vai estar escrito, se aquele substantivo é masculino ou feminino, vai estar n.m, se é masculino, n.f, se é feminino. Olha só, em italiano, sapato é escarpa. Bem similar à origem da pantalona em português. Olha lá, pantalona, não é? A pantalona. Mas mesmo assim, Paulo Reis, pantalona é, em português, é uma pantalona. É interessante, mas você vê. A gente vai brincando com isso, né? Então, assim, gente, só respondendo para quem pode estar com essa pergunta na cabeça. Como é que eu vou saber se é feminino ou masculino? Você não vai saber como num passe de mágica. Você vai ter que procurar. Se não chegar ativamente para você aquilo, porque você percebeu em alguma coisa que já está pronta, ou vindo, ou por escrito, você vai ter que ir atrás dessa informação. E essa informação você vai achar corretamente num dicionário. Tá claro? Vamos continuar aqui preenchendo a nossa tabela com alguns outros masculinos. Então, em pantalona, uma calça. Un homme. Un homme. Um homem. E aqui é um H que é considerado mudo. Então, eu posso juntar. Então, fica un homme. Un homme, que é um homem. Um homem. Quem está começando francês aí já vai anotando esse vocabulário básico aqui, tá? Un homme. Um homem. O que mais? Também chegou ver. Olha que bonitinho. Ver. Un ver. Opa, dois R's, né? Un ver, que significa um copo. Mas também pode ser um vidro, tá, gente? Depende. Aí vocês vão ter que ver o contexto, tá? Un ver. A priori é um copo. Mas aí tem que dar uma olhadinha no contexto para ver se bate. Un ver. O que mais? Chegou também mo. Ah, essa é ótima. Essa é ótima. Olha só. Essa aqui, o pessoal erra pra caramba, tá? Amo. 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 E o que é isso? Uma palavra. Jana, amo. Não fala o T? Não fala o T. Dá uma vontade de falar mote, né? Amote. Amote. Quantas motes que precisa? Amo. Amo é uma palavra. Troca de gênero também, d'accord? Troca de gênero também. Outro masculino. Vamos lá. Am. O que mais que chegou? Foram vocês que mandaram isso aqui, tá? Outra troca de gênero também aqui, ó. Ansac. 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 Uma bolsa. Também troca de gênero, tá? Então, quando você vê essa palavra, né, esse conjunto aqui, ó, sac. Uma bolsa. Sac. É parecido com saco, né? Então, faz sentido que em francês, talvez seja masculino, né? Mas em francês, bolsa de mulher, a bolsa que você carrega com você, a grosso modo é sac. Tá? Aquela bolsa que você carrega com você, é sac. Aí tem vários tipos de sac. Em francês é, ó, sac. C'est masculin, d'accord? Sac. Que mais? Sac. Ah, legal. Outro troca de gênero. Vocês são fantásticos, gente. Quem tá participando aqui hoje, olha, vocês... Eu estou muito feliz com o desempenho de vocês e com a consciência da língua francesa em vocês. Nossa, parabéns, viu? Felicitação. Olhi. Olhi. Que significa uma cama. Olhi. Olha que loucura. Li. L-I-T. Dá uma vontade de falar lit, não tá? Olhi. Vem de leito. Se eu não estou enganada, me ajudem aí os curiosos e os colaboradores do FCM aí. Os integrantes indiretos do FCM. Olhi. Vem de leito. Em francês, é masculino. Olhi. Beleza. E em português, uma cama. Dá uma vontade de você fazer sempre o quê? Porque une, l-I, né? Une, você sabe o quê? Você estudou que um é um e une é uma. Só que na hora de juntar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Olhi, confortável, dans l'hotel. Merci por cette phrase, Regina. Uma cama confortável no hotel. Que lindo essa frase. Isso. Olhi, uma cama. O que mais que a gente tem aqui? Chegou também, deixa eu ver. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Opa, só falta mais uma aqui, ó. Pra gente completar o masculino. Un, un, ah, essa aqui é demais, gente. Un arbre. E ainda por cima começa com vogal. Un arbre. Un arbre. Un arbre. Uma árvore. Também troca de gêneros. Olha, eu estou impressionada com as pessoas que estão participando hoje aqui nessa live. Nossa, vocês são muito bons. Porque todas as palavras foram vocês que me entregaram, tá? Eu tinha uma marcada aqui, depois eu apaguei, porque as que vocês me deram estão muito melhores. Un arbre. Uma árvore. Gente, também troca de gênero. Então, em francês é un arbre. É masculino. Se você for, se você prestar atenção no contexto, na hora que você estiver vendo coisas que estejam escritas assim, onde esteja escrito árvore, você vai ver que em algum momento, alguma determinante está se referindo à árvore como feminina. Um acento a mais, num determinado adjetivo, um e a mais, tá? Porque árvore é um e a mais, um e a menos, desculpa, um e a menos, ou então o determinante que é se e não set, entendeu? Gente, determinante, um dia eu quero fazer uma aula sobre determinantes para vocês. Mas uma coisa bem leve, né? Porque quando fala determinantes é uma aula chata, né? Mas eu quero preparar uma aula leve para vocês, aberta aqui nos canais FCM, tá? Exatamente, Denise, olha lá. Um determinante, né? Determinante é tudo que indica o que mostra aquele substantivo de alguma forma. Esse aqui é um demonstrativo, mas determinantes pode ser possessivo, todos os tipos de possessivo, todos os tipos de artigos demonstrativos, tudo, tá? É muita coisa, determinantes é muita coisa, tá? E aqui a Denise Ferreira escreveu, cette árvore, cette árvore, que é esta árvore, exatamente, tem que ser masculino. Quem não assistiu a aula de demonstrativos, que foi a aula de, se eu não me engano, não, não foi. Que aula que foi de demonstrativo, gente? Foi a aula C7, foi alguma assim, né? Teve, responde para mim, quem está assistindo o circuito desde o início, teve aula de demonstrativo no circuito? Eu acho que sim, né? Eu acho que teve aula de demonstrativo no circuito. A transmissão está com eco, impossível de ouvir. Tá com eco aí, gente? Tá com eco e tá com delay aqui? Só me diz, a Lídia Portilho tá dizendo que tá com delay. Só me confirma se tá com delay pra todo mundo? Tá com eco? Está ótimo, ué? Tá dizendo que tá com eco? Pra mais alguém tá com eco? Não é? Não. Então, Li, pra quem falou que tá com eco, com delay, você tá com dois equipamentos ligados ao mesmo tempo? Sai e entra de novo. Pode ser alguma coisa do próprio Facebook, da sua conta do Facebook, sai e entra de novo. Tá bom? Acho que pode ser aí, tá? Isso pode acontecer. Então, tá. Fechamos aqui o masculino, déclar? Fechamos aqui o masculino. Eu vou repetir o masculino e vou mostrar aqui pra galera do Insta a nossa tabelinha de algumas palavras no masculino com o... Com o um, tá? Deixa eu fechar aqui. Olha lá, ó. Pra vocês aqui, gente, ó. Um pantalão. Um nome. Um ver. Um mot. Um sac. Um lit. Um arbre. D'accord? Então, esse aqui é o masculino. Alguns exemplos. Vamos continuar agora. Da mesma forma, vou pegar os exemplos que vocês me deram. Alguns substantivos que vocês me deram, não é? E vou assumir aqui o feminino. Vamos lá. Quando eu falo un, sabe de quem que eu lembro quando eu falo un? Eu lembro da un, da caverna do dragão. Ela não chamava un? A unicórnio. Você lembra da caverna do dragão? Caverna do dragão. A caverna do dragão que tinha um... Ela sempre, tipo, estragava os planos dos caras voltarem pra cidade deles, né? Aí, era uni. Então, toda vez... Olha só que interessante. Toda vez que eu vejo un escrito, ou que eu falo un, que eu tô ensinando un, 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 deux, trois, un, 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 eu lembro da uni. Olha, na hora, na minha cabeça, vem a uni da caverna do dragão. Ai, que louca. Ai, até é bem louca mesmo. Vamos, então, escrever algumas palavras no feminino aqui. Un. Un, une, tele, uma televisão. A gente pode abreviar, sim. Poderia ser, in, televisión, d'acord? Sem problema. Então, o que significa isso? Uma, tele, visão. Un, vocês me deram também, in, fete. Adoro. Quem é que não gosta? E como é que faz fete? Como é que faz fete na pandemia? Não faz. In, fete. Uma festa. In, fete. Un, o que mais que vocês me deram? In, ah, essa aqui é troca de gênero também. Presta atenção, hein? Presta atenção. Essa aqui é troca de gênero. Atender. 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 Tac, 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 tac. Espera um pouquinho. Deixa eu ir aqui pra... In, voiture. Um carro. Olha que legal. Pra você que já estuda francês, você fala, tá tranquilo. Eu já sabia disso. Mas pra quem tá começando, é muito importante isso. Importantíssimo saber que carro, né? A palavra carro no francês padrão, tá? No francês padrão, voiture. In, voiture. Porque vem de viatura. Coça, marra, um limbozinho, mamãe. Um carro. Beleza, que mais que vocês me deram? In, chaise. Adoro essa palavra? Não sei por que eu adoro essa palavra. In, chaise. In, chaise. Uma cadeira. Gente, deixa eu te falar. Eu quero que vocês pensem assim. O ã, ele é mais grosso, tá? ã, 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 ã. ãn é mais afeminado. Tá? Então, se a gente... ãn, ãn. Pensa na Uni. Na Uni do unicórnio. ãn. 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 Érique. Eu não lembro como que chamava o menininho que cuidava dela. Que era... Eles eram bem amiguinhos. O mais rovinho. A criança mesmo. Que tinha um... Uma... Que gostava de dar paulada. Esqueci o nome dele. É, não. Érique era outro, né? Tô louca. ãn, chaise. Pensa que o ãn é bem romântico. Tá? É bem fofinho. ãn. 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 Chese é uma cadeira. Beleza. Que mais? Ah, outro. Outro que muda. ãn. Chambre. ãn. Chambre. E o que significa isso? Um quarto. Ai, Jana. O quarto da... Quer dizer que o quarto da minha casa é chambre? Aham. Gente, tá chegando várias palavras aqui. Adoro. Vou completar aqui. Peraí. ãn. Chambre. É feminino. Olha que legal. E significa um quarto. Porque vem de câmara. Ai, adoro. Pra alguns pode parecer óbvio, né? Mas quando a gente se dá conta disso, é fantástico. ãn. Chambre. Um quarto. ãn. Aí já peguei outra que chegou aqui da Fatiminha. Obrigada, Fátima. In video. In video. Um video. Olha que loucura. Gente. Não esqueça disso, por favor. Dizem que no Quebec, video é masculino igual em português. Tá? Porém, no francês standard, que é o francês padrão, na França, é feminino. O que eu tô fazendo aqui pra vocês é in video. Não é en video. Olha que legal. Adoro. Nossa, tá chegando tantas. Nossa lista vai ficar imensa. In video. Um video. In. In. O que mais? Ah lá. Outro que chegou também. In robe. Mesma coisa, gente. In robe. É um vestido. In robe. Um vestido. O que mais? Chegou outros. Maravilhoso. Aqui, ó. Então, chegou o mar também, mas o mar eu não vou colocar, porque o mar a gente trata mais ele com o artigo definido, que é o la, la mer, d'accord? La mer. Então, eu não vou usar aqui. Mas mar também é, tem mudança de gênero, tá? Mar em francês é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que é feminino. Me desculpem os meninos, tá? La mer. Entendeu? La mer. Não é? Mas peraí que eu vou, eu tenho mais alguns aqui que chegaram e que eu tô adorando. Peraí. Pra completar, deixa eu ver. Opa, pion. É que a gente acabou o masculino. Agora eu quero o feminino. In. Poderia ser velô lá no masculino também, né, gente? É verdade. Aí tantos, né? Aí vamos colocar mais alguns aqui? Aí, aí. Vamos lá no masculino, vai. Vamos colocar mais um aqui, ó. É que essa aqui é muito legal. É o en vélo. Tô completando aqui o masculino, tá, gente? En vélo. En vélo. En vélo. Uma bicicleta. Olha que legal. Uma bicicleta. Que loucura. En. É um vélo. En vélo. Uma bicicleta. Tá? Então, essa primeira lista que vocês estão vendo aqui é a lista do masculino. Né? De algumas masculinas em francês. Essa aqui embaixo é algumas em francês, tá? Depois do vestido, chegou mais alguma que eu acho legal colocar. Perfeito. Chegou aqui no Insta. Prato. O prato, o objeto, o prato. Não o prato do dia. Le plat du jour, não. É in. 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 Oh, in. Oh, louca. Tá escrevendo em italiano aqui. In. In. Gente, in. É um prato, tá? Olha que legal. Vamos completar aqui. É o objeto prato. Não é aquele prato montado com coisa dentro, tá? Como tem o plat du jour, tá? Um. Prato. Oh, trocou. Uma prato. Não dá pra traduzir. Você não vai querer traduzir isso. Essa é a nossa dificuldade, às vezes. A gente tem que aceitar isso aqui, entendeu? In. Um prato. Mais um feminino, acho que chegou alguma coisa. Ah, legal. In. Trus. Ah, nossa, chegam vários. In. Sui. Gente, essa é ótima. Pera aí. Pera aí que deu um negocinho aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, gente. Pera aí. Segura aí. Surri. E tem muitos, tá? Mas eu não quero que vocês se preocupem. Promete que vocês não vão ficar preocupados com isso. Eu só tô lançando aqui uma ideia, mas não é pra você pirar nisso aqui. In. Obrigada, Juliana. In. Surri. Um rato. Um rato. Aham. Ô, Jana, mas se for surrir, uma fêmea, aí tem que especificar, no caso, tá? In. Surri. Femalha. Femalha, desculpa. In. Surri. Femalha. Femalha. Entendeu? Eu tenho que especificar, porque a palavra surri é masculino em francês. In. Surri. Ai, o elefante viu um rato. L'elefant a viu in. Surri. D'accord? É isso. Demais, não é? Ah, tem tantos. Mas tá. Não é que o que vocês escreveram agora que eu não peguei está errado, tá bom? É que só... Aí eu só tô encerrando aqui pra gente poder ir pra próximo. O que que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos pegar esses caras aqui, tá vendo, ó? Um pantalon, nananana, eu vou trazer tudo pra cá, eu vou copiar e vou trazer aqui, ó. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui vai ficar no plural. E o que que significa isso, Jana? D' significa que não tem tradução isso aqui. E você vai ter que aceitar, tá? Quando você quer falar calças, do nada, mas não são as calças, porque se for as calças, é... Se for as calças, é le pantalon, mas não é o que eu quero, tá? Aí eu quero calças, homens, olha lá, ó. D' pantalon, D' zoma, D' zoma, d'acord? D' ver, D' mo. Agora a gente tá passando todas aquelas lá que nós colocamos no masculino, a gente tá passando pro plural. D' mo. Ó, tô transformando. Vai vendo a minha transformação escrita aqui. Eu vou colocar bem grande aqui pra você na tela. Já, já eu mostro aqui pro Insta, tá? D' pantalon, D. Eu quero D com sorriso, assim, ó. D, 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 D. Não é D, não é D, é D. D, D, tá? D' pantalon, D' zoma. E o que que significa isso, Jana? Calças, homens, copos, palavras, bolsas. D' sac. Ó, tô colocando S, tá? D' li, camas. Des arbres, árvores. De velho, bicicletas. Aí eu não vou traduzir aqui desse lado porque vocês... Ah, não. Se bem que eu acho que eu vou traduzir que daí fica mais fácil, vai. De pantalon, simplesmente calças. Eu não tenho tradução pra esse D, E, S, por favor, d'acord? D' homens, homens. Não é os homens. Não é as calças. Não traduzam esse D, E, S na sua vida, tá? D' ver, copos, ou vidros, se você quiser. D' mo, palavras. D' sac, bolsas. Vocês estão aceitando o que eu tô falando? D' li, camas. Começa a perceber nos contextos que você vai lendo. Desarbres, árvores. Mas não só em frasezinha de exercício, tá? Em texto mesmo. De velho, bicicletas. Pode ver. Então esse D, E, S vai fazer parte da sua vida. Vai fazer muito parte da sua vida. E não tem tradução em português. Ele simplesmente é o plural daquele negócio lá que eu te falei agora. É o plural do que a gente colocou agora. Tá? E será que o plural... Então aqui eu coloquei o plural dos masculinos, tá? Será que o plural do feminino é a mesma coisa? Pera aí. Deixa eu mostrar pro Insta aqui. Eu vou pegar bem devagarzinho porque esse Insta aqui tá bugado. Quando eu dou muito coisa aqui nele, ele meio que buga. Ó, vou mostrar o plural aqui pra vocês. Alguns exemplos, tá? Ah, bugou mesmo. Olha lá, ó. Parou total. Esse Insta aqui eu vou falar pra você, véi. Negócio louco. Bagulho doido. Deixa eu ver se ele volta aqui. Não volta de jeito nenhum, ó. Bugou. Pera aí, gente. Vou colocar aqui, ó. Parte 1. Vou colocar aqui parte... É que bugou, tá? Eu vou dividir em duas partes aqui, ó. No Insta. Ih, ao vivo é isso, né? Loucura! Vou começar de novo aqui, ó. Ah, não degurei. É porque no Insta é mais fácil pra quem tá com o telefone e não quer dar pinta. Entendeu? Não quer dar pinta que tá fazendo coisa que fica bem mais... Fica bem mais prático, né? Aí, agora eu vou começar de novo aqui, ó. Vou vir de novo aqui, ó. Vou vir de novo aqui, peraí. On, in, dê. Aí. Vou vir de novo. Aí, deixa a galera entrar que eu vou mostrar. Então, gente. O que eu fiz aqui? Vocês aceitaram? Já que você aceitou, Amar? Tranquilo. Então, aqui é o plural. Vocês aceitaram que o plural do masculino é isso aqui? Agora? Desculpa, gente. Caí aqui no negócio. Tive que voltar. Buga? Meu Insta tá bugado. Então. Mas a gente dá um jeitinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Como eu tinha falado, né? Que eu vou mostrar aqui pro Insta. Ó. Aqui, gente, ó. Então, ficou assim, tá? Os D's da vida, tá bom? Des pantalons, des hommes, des verres, des mots, des sacs, des lires, des arbres, des velo. E eu não tenho tradução para esses caras aqui. O D, S, por favor. Não queira chapela em ovo. É simplesmente isso aqui. Claro que subintense que é uma quantidade no plural que não foi especificada. Tá bom? Tranquilo. Eles chamam indefinido mesmo. Tá? Eles chamam indefinido. Mas eu não sei. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. E quem fala inglês vai ter que me ajudar. O que que acontece? Aqui é quando em inglês, por exemplo, você tem algum artigo. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Em inglês. Quem estuda inglês? Tem algum artigo que seja indefinido dessa forma? Se eu não me engano, é o som, né? E que usa desse jeito? Conta pra gente. Escreve aí enquanto eu vou passar pra próxima tela aqui. Vamos lá. Alguém tá perguntando o do D, já vamos falar. Perfeito. Agora, quando é que eu uso o D, Jana? Porque de repente é D, E. De repente é D, E, S. Porque o UAM e o INO já saquei. É um e uma, saquei. Tudo bem. O D, S, saquei que é plural. Mas e o D, E? Então, vamos pegar os nossos amigos aqui. O que que você acha? Vamos pegar... Ah, vamos pegar aqui, ó. Três femininos, tá? Eu vou escolher essas três aqui, ó. Ó. Chese, chambre e videou. Vou colocar aqui. Eu vou trazer pra cá, ó. Vou trazer a Chese, chambre e videou. E vou pegar mais o masculino. Vamos pegar essas três aqui, ó. Pronto. Mo, saque e li. Também vou trazer pra cá. E agora eu quero explicar pra vocês como é que eu uso o D, E, que não é D, S. Como é que eu posso usar esse D, E? Quando existe uma... Quando é assim. Ó, eu vou colocar o exemplo que eu acho que é mais fácil. Boku, quando tá com uma quantidade já, tá? Então, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Quando é muitas cadeiras, por exemplo. Então, é Boku... Da... Nossa, esse Boku eu escrevia lindamente aqui, hein? Boku de Chese. Olha lá, ó. Coloquei no plural aqui. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Ai, fiz caca aqui. Pronto. Olha lá, ó. Boku de Chese. O que que significa isso? Muitas cadeiras. Quando eu uso o Boku, ou qualquer outro elemento... Então, quem tá no Insta, eu vou mostrar já já. Eu não consigo mostrar no Insta ainda. Quem tá no Facebook ao vivo, tá vendo a tela. No Insta, eu vou mostrar a hora que a tela estiver pronta. Boku de Chese. Muitas cadeiras. Tá vendo? Quando tem o Muita... Se bem que eu posso pegar vocês aqui, né? Eu posso fazer esse sacrifício por vocês. Deixa eu virar devagarzinho aqui, pra não dar merda. Olha lá, ó. Boku de Chese. Então, quando tem o Boku de Chese, o que que acontece? Não pode ser o DS aqui, tá? In Chambre. Pode ser... Ah, tá. Um outro exemplo. Então, aqui poderia ser o Boku de Chese, mas também poderia ser o Peu de Chese. Poderia ser o Peu aqui, por exemplo, tá? Peu Chese. Poucas cadeiras. Miliar Peu Chese. Entendeu? Então, quando você coloca alguma intervenção aqui de quantidade, realmente você vai perder aquilo que você colocou no indefinido, tá? Peu Chese. Ó, vou colocar uma outra utilização também do D. Sabe quando? Olha só. Deixa eu ver. D. Vou colocar C. É, no plural. Deixa eu ver. Chambre. D. Ó, seria assim, ó. D. Jolie. Feminino, né? Chambre. Olha só que interessante outra regra que eu não sei se você sabia. Se não tivesse esse Jolie aqui, ó. Eu vou tirar esse Jolie aqui, ó. Tá? Vou deixar isso aqui pra baixo pra não atrapalhar a nossa visualização aqui, ó. Deixa. O que significa isso? Quartos. Quartos. Só que eu quero escrever lindos quartos. Então, eu vou escrever Jolie. Pode ser boa também, se você quisesse, tá? Jolie, no plural. Olha lá, ó. Jolie, no plural. Tem que ter um E porque chama, vai feminino. E aí, em teoria, seria o D.E.S. Só que não. Porque tem uma regra que quando, tá vendo que isso aqui é um adjetivo, quando tem um adjetivo antes do substantivo, eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão presentes hoje aqui não sabiam disso. Tá? Essa informação aqui vale 200 reais, tá bom? Quando tem um adjetivo antes do substantivo, tum, esse cara simplesmente vira D.E. Ah, Jana, mas é plural, mas é uma regra. Por quê? Aí, já não sei. Aí, já não sei. Então, fica lindos quartos, lindos quartos, Jolie, Chambre. E seria o D.E.S., né, se fosse sem o Jolie. Mas aí tem que ser o D.E., tá? Lindas palavras. D.E.B.O. Ah, tá. Vamos pegar aqui, ó, as palavras que vocês tinham colocado aqui, né? Olha lá, vou subir aqui, ó. Eu vou subir porque eu não vou usar todas. Achei que foi muito aí, pode atrapalhar vocês, tá? Olha lá, ó. Quando que eu uso D, ó? Eu vou colocar em vermelho aqui pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Putchese, poderia ser Bocu também. De Jolie, então você já vai pegando a regra pelo que eu te falei, ó. De Jolie, Chambre. Lindas palavras. D.E.M.O. Então, palavras. Tá? Tipo, palavras. D.E.B.O. Porque está no plural. B.O. Aí você tem que colocar o B.O. No plural também, que é o com X no final, tá? D.E.B.O. M.O. A pronúncia é a mesma. D.E.B.O. M.O. Só que não pode ser esse D.E.S. Tem que ser D.E. Então, fica dessa forma. E também a pronúncia disso, tá, gente? Tanto é que a pronúncia de... Vamos lá. A pronúncia desse cara aqui... Opa, deixa eu botar aqui. A pronúncia do D.E.S. É D.E.D.E.D.E.D.E. Com um sorrisão. essa aqui é d, d, é fechadinho, entendeu? Cuidado com isso também. Vocês entenderam por que que de vez em quando tem o d da vida? Ou vai ter uma quantidade p de alguma coisa, beaucoup de alguma coisa, entendeu? Ou vai ter um adjetivo aqui, d'accord? A mesma coisa se a palavra começasse com um vogal, tá? Como aqui, por exemplo, vou apagar e vou colocar assim. Muitas árvores. Bocu, Bocu, como que fica muitas árvores? Bocu de apóstrofo árvore. Eu tô escrevendo devagarzinho porque eu fiquei com dó pra quem tá aqui no Insta pra não poder, pra poder acompanhar, tem que escrever com uma mão só, tá? Bocu d'arvore. Bocu d'arvore. Não pode ser. Não pode ser assim, ó. Ah, Jana, eu vi lá em cima que você colocou desárvore, que significa árvores. Mas quando você usa o Bocu, a gente já sabe dessa regra. Então você aceita ela. Você aceitou? Você aceitou isso que eu tô te falando? Bocu d'arvore. Aí tem que ser o D. Por que tem que ser o D apóstrofo, Jana? Porque começa com um vogal aqui, meu filho. Começa com um vogal aqui, o AB aqui, ó, entendeu? Sacou? Aqui, mais um exemplo com D. Aqui, ó. Bons hotéis. Bons hotéis. Bons é um adjetivo. Hotel. Hotel com S. Opa, nossa, saiu um negócio louco aqui, ó. Hotel. Hotel. Ai, bons hotéis. Você pensaria que é isso, mas não é. Só que não. Por quê? Porque tem o bom aqui. Então, anota isso. Na frente de adjetivo não podemos colocar o D, E, S, tá? Mas ainda assim tem alguma coisa. É isso que eu quero que você entenda. Ainda assim tem alguma coisa. Isso que é muito interessante na língua francesa. Opa, deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo pra vocês verem, ó. Ó lá, gente, ó. Bocu d'arma, tá vendo? D'accord? Isto. Olha, quem tá no meu canal do Telegram vai receber frases pra completar aqui, pra vocês treinarem com do, de lá, de, tudo, tá bom? Esse material, ele vai direto pro Telegram. Daqui uns 10 minutinhos já tá chegando no Telegram. Quem não tem o meu canal no Telegram, é só ter o Telegram, né, que é um aplicativo. E me pedir o link via, pode me pedir aqui o link no Instagram, se você estiver no Instagram, pra receber esse material. Tudo que tá escrito aqui vocês vão receber, que eu acho que é bem legal. E aí, você pode depois fazer a sua própria tabela e completar. Isso aqui foi uma tabela só pra você ter ideia, mas de repente você pode aumentar essa tabela pra brincar um pouquinho com as suas descobertas também, porque foi o que eu falei. Quando você, quando você faz a descoberta, né, ativa daquela palavra, é muito interessante, porque você, tipo assim, você precisou da palavra pra escrever, tô falando da mudança de gênero, né? É, ó, nossa, será que é uma ou um, né? Ó ou ino? Quando você faz a descoberta do gênero da palavra que você não sabia, como velô, por exemplo, velô, você é on velô e não ino velô, né? Aí, o que que acontece? Essa descoberta, ela, você não esquece mais, seja ela passiva ou ativa, a descoberta que você fez, né? Então, é legal, de vez em quando, você ter um material desse, uma tabelinha dessa, pra você ir colocando o que que é de diferente em português, de gênero, né, em português pro francês. É bem legal. Não são todas as palavras, mas realmente tem um, tem uma, tem uma, tem uma particularidade, assim, de algumas palavras, tem uma, inovantene, tem umas 20 aí, d'acord? Uma loucura, né? Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. O pessoal tá falando, Jana, eu quero esse material, esse material é exclusivamente colocado no Telegram pra vocês, tá bom? Quem tem o meu canal no Telegram, aqui embaixo no Facebook, tem um negocinho que tá escrito assim, é, entra no meu canal no Telegram, e aqui no Face, no Instagram, você pode me pedir no direct. Jana, me manda o link, aí eu mando. Eu ou alguém da minha equipe manda o link pra vocês aqui, pelo Telegram, pelo Instagram. Ah, gente, é muito grã, tá? Esse negócio é muito grã, é Telegram, é Geragrã, é Instagram, eu me confundo, tá bom? Então, o que que a Denise tá falando? Em uma dessas mentorias com alunos, você já tinha explicado, eu tinha explicado, né? É, eu tinha falado isso aqui, eu tinha falado, é verdade, hoje a galera aqui do, a galera, a galera ganhou essa informação também. Não vendo nada, La Vie en Rose, tem uma estrofe, E me di demor d'amour, e me di demor, ai, olha só que legal, olha, a palavra aqui, ó, o Alfredo ajudou a gente, ajudando a gente com o conteúdo aqui, ó. Na música La Vie en Rose, tem uma estrofe que diz assim, Il me di demor d'amour, il me di demor d'amour, e isso, ele me diz palavras, eu não traduzi, né? Demo, palavras, de amor, d'amour, então quando é de alguma coisa, também é com d'apóstrofo, tá? É o de eu, d'apóstrofo, é, ainda tem essa. Que lindo, Alfredo, adorei, adorei. Jana, por favor, como é que é? Alguém falou alguma coisa que eu perdi a, eu perdi a, perdi a frase da pessoa, uma frase. Uma frase com o que, Ana Ribeiro? Eu não entendi a sua pergunta, uma frase com o que? Eu fui falando, e aí falei outra coisa, não sei qual que você quer. Me manda o link, por favor. Pra eu mandar o link pro Instagram, tem que entrar na minha conta no Instagram, e me mandar uma mensagem no direct, como se você fosse conversar comigo, tá? Só assim eu consigo ver, eu não consigo saber por aqui, tá bom? Tem que, tem que se conectar comigo e mandar uma mensagem lá, tá cá? Gente, tem mais uma informação, peraí. Sorte dos que ficaram até o final, peraí. Ó, peraí que tem aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, no D, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Volta aqui no D. Quem tá aí? Quem ficou até o fim vai ganhar isso aqui, ó. É, quando você quer nomear alguma coisa, também, tá? Pra nomear alguma coisa, você quer ver uma coisa, ó? An, tableau, de Monet. Quando você quer nomear alguma coisa, e essa coisa é um nome próprio, tá? Então, essa coisa aqui é um nome próprio, tem que ser o DE. Não pode ser outra coisa, não pode ser o DIU aqui. Porque em português, a gente fala um quadro do Monet. Tem gente que fala um quadro do Monet, né? Mas tem gente em português que fala um quadro de Monet. Um quadro de Picasso. Em francês, você não tem outra opção. É o DE ou DE apóstrofo, tá? Por exemplo, a caneta do Antoine. Le stylo de apóstrofo Antoine. Ah, então aqui por quê? Porque eu estou nomeando alguma coisa. E a mesma coisa no palavras de amor. É, DE MO, DE apóstrofo D'AMUR. Porque não é as palavras do amor, é as palavras de amor. Então, eu também estou nomeando alguma coisa. E por isso que ficou DE, DE apóstrofo. E porque também AMUR começa com vogal. Olha que legal. Só pra ficar claro isso. Isso aqui não tem nada a ver com partitivo. Não tem nada a ver com indefinido. Se tem a ver com nomear coisas. Entendeu? Olha que interessante. Então, pronto. A gente termina aqui essa aula. Esse material aqui vai chegar pra vocês. E esse material com aquelas frases que estão. O que você vai fazer? Você pode colocar outras frases. Passa limpo no seu caderno e coloca algumas outras ideias também. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte. Aqui pelo Facebook ou nas redes sociais. Ali no Instagram, tá? Outro exemplo. In video da Jana. Exatamente, Rafael. In video, um vídeo de Jana. Por quê? Porque tem que ser o DE. Não pode ser. Se você pensa assim em português. É um vídeo da Jana. Aí o que você vai querer? De lá, sei lá. Isso aqui é traduzir qualquer coisa. E como é um nome próprio, você tem que colocar DE. Olha que legal. In video de Jana. Ai. Merci beaucoup. Ou se retrouve très bientôt. A gente se encontra aqui do circuito. Amanhã, às 11 horas. Pra continuar. Estamos quase terminando esse circuito. Eu vou te fazer plein de bisous. À demain.